O continente americano é um dos locais com maior abundância, principalmente na América do Sul, onde está a grande floresta amazônica, entre essas delas altamente poderosas como as cascavéis. Vagando nos mesmos habitats, podendo encontrar também uma das criaturas mais estranhas do mundo animal. Esses dois animais são bem distintos, cada um com seu modo de vida único. Mas isso tudo, se a cascavel ataca o tatu, ela pode se dar mal. Ao se deparar com uma das proteções mais poderosas da natureza. As suas presas no pequeno animal que pode revidar e matá-la. Batalhas entre esses dois animais dificilmente acontecem e raramente é filmado. As cascavel ou tenta atacá-la. O tatu costuma fugir com os ataques da cascavel, mas se ele estiver comum, nesses ataques ele fica mais vulnerável a ser picado pelas cascavel. Por isso, o tatu geralmente costuma atacar as cobras menores, que são mais facilmente mortas. Os encontros entre esses dois animais são impressionantes. Um com forte veneno e o outro com uma poderosa...